É, Rosana, eu vendo aqui os comentários de vocês aí, vendo o Zeca sendo atacado na rádio de oposição aí. Esses caras aí que não tem mais pra oral nenhum, o Hélio, esses caras aí. Eu sei que essa fala aqui vai chegar aos ouvidos deles, entendeu? Porque tudo que a gente fala aqui, tem um gaiata aí que faz e manda pra ele, entendeu? O que eu vejo isso tudo é que o Sérgio, o Zeca, os meninos aí, os Rufino, né? A turma dos Rufino. São os caras que não ligam pra isso, né? O único que ligava mesmo e partia pra cima disso tudo, era o Nilson, o finado Nilson. Saudosa memória, né? O grande Nilson Rufino era que botaram pra morrer em cima desses vagabundos que tem aí. Se fosse vivo hoje, sim, né? Se fosse vivo hoje, a conversa era diferente. Eu acho que o Neguinho não ia tirar muito onda com a cara dele, não. Principalmente o Chico Zé aí, que a gente sabe que tem aí um pedaço de chão pra morar. Foi graças ao Nilson, né? Que deu e hoje quem mais critica a família Rufino é esse rapaz, né? E a gente vê, Rosana, que é um povo que não tem mais aquele moral. Os caras gritam, gritam em rádio, esculhambam. E o que é que passa? Não passam disso, né? Felizmente, eu acho que na minha visão, se é comigo, eu tomo mais as providências. Eu dou um jeito aí, porque o cara tá todo de esculhambando na rádio, não é normal. Quer dizer que, como o próprio Sérgio fala, né? Que eles têm quatro anos pra esculhambar o prefeito, né? Mas também não pode deixar correr frouxo, não.